As eleições estão chegando e os partidos políticos deverão observar algumas recomendações sobre trabalho infanto-juvenil nas campanhas. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão. Luciano, bom dia. Bom dia. Bom, Luciano, essa notificação recomendatória foi assinada em um trabalho conjunto com a Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria Geral de Justiça. Qual é o objetivo? O objetivo dessa recomendação é orientar os partidos políticos a não utilizarem da mão de obra infantil, isto é, de pessoas com idade inferior a 18 anos, nas atividades da campanha política, principalmente aquelas que são desenvolvidas em logradouros públicos, em ruas, praças públicas, rotatórias, porque há uma vedação expressa em um decreto do Poder Executivo que veda a atividade de menores de 18 anos em locais abertos, em logradouros públicos. Agora, é possível dizer que aqui na capital e no interior do estado é comum, digamos assim, a utilização de crianças e adolescentes nesse tipo de atividade? Essa atividade é por natureza informal. Normalmente não há a contratação de pessoas para a realização dessa tarefa. São contratadas pessoas por tarefa, naquele momento, pagando uma quantia módica. E isso facilita que crianças e adolescentes interessados se habilitem naquela ocasião e participem dessas atividades, recebendo valores ínfimos por esse trabalho e sem proteção alguma. Então é comum, dada a própria natureza da atividade, tanto na capital quanto no interior do estado. E no interior do estado o fato é agravado pela dificuldade de fiscalização. O fato de não ser contratado oficialmente, digamos assim, ser um trabalho informal, não implica, não significa que a pessoa que está contratando não vai responder judicialmente por isso, não é? Na verdade é irrelevante, indiferente para a lei, se a pessoa que está contratando, contrata de forma formal ou não. O que é relevante do ponto de vista jurídico é, contratou uma pessoa com idade inferior a 18 anos e está descumprindo a nossa legislação e por isso irá responder. Os partidos, nesse caso, podem responder pelo descumprimento da recomendação e descumprimento da lei e também os próprios candidatos, que ainda que não sejam objeto da notificação recomendatória, eles são obrigados a cumprir a legislação como qualquer cidadão brasileiro. E tem sentido porque, no final das contas, o próprio candidato, digamos assim, é o que seria beneficiado por aquela campanha, por aquele trabalho que estaria sendo desenvolvido de forma, inclusive, ilegal. Então o candidato também pode responder para uma situação como essa. Isso inclui serviço, por exemplo, de boca de urna? Olha, o serviço de boca de urna é ilegal, por natureza ilegal. Não é o objetivo principal dessa notificação recomendatória, dessa atuação, porque não há indícios em larga escala da utilização desse trabalho. Obviamente, se for constatada a utilização de pessoas com idade inferior a 18 anos na atividade de boca de urna, há igualmente o descumprimento da legislação. Mas a ideia que motivou a notificação recomendatória, inclusive é um item específico, é naquela atividade de publicidade, em que é comum utilizar crianças e adolescentes com baixa remuneração para, digamos, entregar um panfleto, segurar um cartaz. Então a ideia principal é essa. Até porque a atividade de boca de urna, ela normalmente exige um pouco mais de fidúcia, de confiança naquela pessoa que vai executar essa atividade. Eu entendo e acredito que as crianças e adolescentes não são o alvo principal dos candidatos ao selecionarem as pessoas que farão essa atividade. No caso dos menores de 16 anos, tem o caso do menor aprendiz, não é? É possível utilizar desse argumento ou essa possibilidade legal para a contratação de menor, nesse caso, da campanha eleitoral? Existe. A notificação recomendatória abrange essa hipótese. A aprendizagem profissional é uma forma lícita, uma forma legal de contratar pessoas a partir de 14 anos para o desempenho de trabalho. Ela entra na exceção, digamos assim. É a exceção. Só que, ainda que sejam contratados na condição de aprendiz, não podem ser exercidas atividades ilícitas, atividades proibidas para menores de 18 anos. Ou seja, essa atividade em vias públicas continua proibida para o aprendiz. Agora, claro, seria permitida, digamos, em uma atividade de escritório, em outras atividades que não importassem descumprimento da nossa legislação nas atividades proibidas para menores de 18 anos. Então, é possível, inclusive, fora da aprendizagem profissional, contratar entre 16 e 18 anos. Agora, claro, não será possível em logradouros públicos ou em atividades proibidas. Essas restrições valem para pessoas físicas e jurídicas também, né? Precisa ficar claro isso, né? A nossa legislação, ela proíbe o trabalho em algumas hipóteses. Na verdade, para esclarecer, é a lista TIP, a lista do trabalho infantil proibido, que é uma lista que relaciona inúmeras atividades no quais é proibido o trabalho, inclusive essa em logradouros públicos que estamos tratando. E ela se aplica a qualquer pessoa no Brasil, seja jurídica, seja física, a qualquer pessoa que se beneficie do trabalho de crianças e adolescentes, inclusive parentes. Não há exceção. Procurador, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço.